Antes de nós entrarmos literalmente na pregação da palavra que acabamos de ler, eu quero passar por uma famosidade, um assunto que Deus me pôs na minha mente. Irmãos, parábola significa uma imaginação, isso aqui é fruto da imaginação do Senhor Jesus. Não aconteceu, não existiu, foi uma história que Jesus criou. E por ser parábola, fica também para nós, servos de Deus, também para as nossas imaginações. Implementar também o que Jesus disse. Eu quero dizer para essa mocidade, que nessa igreja, foi o seguinte, bate tudo no chão. O chão saiu as pedras, saiu o cimento, saiu a areia, saiu o tronfim, as massas trásticas, saiu os betunes, a quinta. E nós erguemos esse templo. Esse templo tem areia, pedra brinta, tem cimento, mas esse templo não tem virtude. Para esse templo aqui existe a alegria de receber esse povo, mas para esse templo, feito pela mão do homem, não tem promessa de levar esse templo para o céu, não tem promessa de levar esse templo para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. A promessa que Deus tem é a de levar no templo que é a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. É o seu povo. Glória a Deus. A história do fim. E aqui, irmãos, nós estamos no templo. Viemos para oferecer o nosso culto e nos cobrir a nós, o Senhor, e aprender dele. Mas a navegar, primeiro, aprendendo igreja, é lá na nossa casa, na nossa família. Diz-se por aí que a família é uma instituição falida, que o casamento é uma instituição falida. Banalizaram. Mas o Senhor, lá, que isso não esteja acontecendo no meio do povo de Deus. Aleluia. E por isso, irmãos, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a família. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é poucos os lugares que falam em comidações sobre a família. Glória a Deus. E te mostra, irmãos, o apóstolo diz assim, quem não cuida da sua casa, principalmente da sua casa, é pior do que o infiel. E negou a fé. Se o infiel não vai para o céu, irmãos, quem é pior do que o infiel também, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Para a família abençoada, tem sua bênção. Para a família reverente, para a família que serve a Deus, o Senhor diz assim, por Joel, Eu mandarei o meu Espírito Santo e derramarei sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas falaram, profetizarão. Os velhos terão visões e os novos terão sonhos. Quantos sonhos têm aqui? Aleluia. No Novo Testamento também encontramos diversos lugares que falam sobre isso. Quando a salvação foi oferecida para Noé, foi só para Noé, foi para Noé, foi para sua família. Quando foi isso, Deus salvou nós, a Manoel e a sua família. Quando Deus prometeu bênção para Abraão, prometeu bênção para ele, passou a descendência. E todas as mulheres, todas as famílias da terra seriam alifadas. Aleluia. Por isso, hoje, nós estamos aqui falando sobre família. Nós vamos entrar na pregação e vocês vão entender por que nós fizemos essa introdução. Quando o Senhor quis fazer essa palusão, quis fazer uma demonstração sobre o Senhor. Aqui que ele aprimorou, ele aprimorou o amor de mãe. Ele diz assim, ainda que a mãe que amamenta, esqueceria do seu filho. E ainda que a resposta imprista seria não. Ele diz ainda que ela abandone o seu filho e esqueça do seu filho. Eu não esquecerei porque eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. E é por causa deste amor que ele tem por você que ele abriu todos os caminhos. Você sabe que não foi fácil você chegar aqui no outro. O Senhor mandou nós meditarmos o que aconteceu naquela ilustração de Jesus Cristo sobre o filho. Porque ele dizia assim, olha, existe um homem que tinha dois filhos de diferente idade. E uma vez, um filho mais louco, cheio de vaidade, cheio de grandeza, cheio de soberba. Diz pro pai, olha pai, eu acho que se o Senhor quiser, o Senhor já pode dar a parte da fazenda que me pertence. Que eu não tenho medo do Senhor, eu vou administrar. Se o Senhor quer um velho, sem preparo, sem cultura, sem estrutura. Imagina o que eu quero, minha preparação pela morra. Imagina o que eu vou fazer. Eu vou explicar isso aqui, eu vou explicar. Eu vou entender. Eu vou sentir minha história. E guarda nós que também encargo minha imaginação. Nós sendo o pai da linha de primeira do nosso filho. Tudo bem sem que ia lá. Certamente houve uma deludância. Mas a palavra disse que acabou guardando aquela fortuna. A parte da fazenda, o menino foi embora. Foi embora. Mas diz a palavra, a parábola, que é onde aquele menino foi. Existia um grande desemprego. Existia uma grande crise naquele lugar. E aquele povo estava passando fome. Mas, vocês acham que aquele moço estava passando fome com uma fortuna no corpo? Não. Por enquanto não. Mas a fortuna, o primeiro, a riqueza que ele levou. Serviu para trair falsas namoradas. Falsos amigos que vieram sugar para não passar fome. E aí começou a ser juntar aqueles pessoal. Aquelas pessoas que vinham somente para sugar. Até o dia que sugou tudo. Acabou. Dizia o meu pai. Tureira que não pinga. A que pinga não seca. Mas, se não pingar, seca. E aí acabou aquela fortuna daquele moço. E ele diz, olha. Eu não estou sendo sábio. Eu não estou sendo inteligente. Quando lá dos jornaleiros do meu pai. Tenho abundância de pão. E eu aqui. Vou procurar emprego. Achou um emprego. Foi para sentar porcos. Sentia vontade de comer as comidas que os porcos comiam. Mas nem isso lhe dava. E se desce, não descia no seu estômago. Porque quem comeu a boa ração não come qualquer ração. Não come comida de porco, não. Se você já comeu no alimento bom. O alimento que é para porco não desce no seu estômago. E ele tomou uma decisão e disse. Olha. Eu sou sábio. Eu fui criado com um pai sábio. Eu vou levantar daqui. E vou encontrar meu pai. E vou na qualidade de humilde. Eu vou chegar para o meu pai e dizer. Pai. Eu sei que eu pequei contra o cérebro. Eu sei que eu pequei contra ti, meu pai. Eu sei que eu já abri mão da minha condição de filho. Mas eu queria te pedir um favor. Um socorro. Me aceita pelo menos para ser jornaleiro. Jornaleiro. Não o jornaleiro que entrega jornal. Não. Aquele homem não tinha uma empresa de jornal. Mas ele tinha homens que trabalhavam por jornada de um dia. Trabalhavam por jornada de uma quinzena. Trabalhavam por jornada de uma semana. Ou de um mês. E no final da sua jornada recebia o seu pagamento. E ele não recebia pagamento. E ele não recebia pagamento. Porque o pagamento dele era a herança do pai. Aleluia. E ele tomou a decisão. E começou a andar para o lado da casa do pai. Irmãos. O que hoje Deus quer falar com você. Tome uma decisão na sua vida. Você sabe qual o rumo que tomou a tua vida. Você sabe qual o rumo que tomou a tua crença. Está aqui hoje ouvindo essa palavra. E alguém já disse para você a tua crença. Mas o Senhor te pergunta nesta noite. O Senhor Jesus ou o seu pai. O nosso Deus já te deu a tua crença. Aquele morro foi sábio. Ele falou assim. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou ser humilde. Eu vou falar para ele. Pai. Eu sei que não dá mais para contar com a herança. Eu sei que não dá mais para contar com a nova condição de filho. Mas permita ser um dos teus funcionários. Só que ele falou o que ia fazer. Ele fez. Começou a andar. E quando ele ia para a casa do pai. A parábola não diz quanto tempo demorou. Mas quando o pai viu de longe. Quando o pai viu de longe. O coração de pai distalou. Não estava voltando de terno. Não estava voltando com veículo. Não estava voltando limpo. Não estava voltando não. Ele estava voltando maltrapido. Ele estava voltando barbudo. Ele estava voltando sujo. Mas o coração do pai disse. Esse é meu filho. Você vai ver ex-marido. Ex-cunhada. Ex-sogra. Ex-sogro. Mas nunca é ex-pai. Nunca é ex-fio. Uma vez filho, é filho para sempre. Esse moço, quando ele saiu, ele não era pródigo. Ele era rebelde. Ele se tornou pródigo quando ele tomou a decisão de voltar. Temos aqui professores que sabem disso. Tem advogado que sabe disso. A palavra pródigo não é quando ele saiu. A palavra pródigo foi quando ele foi honesto, foi sábio e voltou. A palavra pródigo foi quando ele foi honesto, foi sábio e voltou. A palavra pródigo foi quando ele foi honesto, foi sábio e voltou. Meu servo vai buscar o piseu, que ele acaba guardando ele. Para uma boa ocasião, a ocasião chegou. Vamos alegrar. Chama os amigos. Os amigos vieram hoje. Vamos alegrar. Traga os músicos. Traga as canções. Tinha prática de dança. Tinha prática de dança. Jesus disse que tinha prática de dança. Vamos dançar. Vamos cantar. Vamos nos alegrar. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Já te chamaram de morto alguma vez, irmãos? Hoje o Senhor pode te dizer. Este morto reviveu. Traga as músicas. Vamos alegrar. Quando eles estavam no auge da festa, o segundo filho chegou. E ele ignorou aqui. Reprovou. Disse, não. Está errado. Irmãos, quantas vezes você falou que queria voltar para a casa do Senhor. E você encontrou o filho mais velho e falou assim. Eu não aceito que o pai perdoa. Eu não aceito. Pai, recolha na sua casa de novo. Ali também tinha acontecido. Pai, não é justo. Não é assim, pai. Esse moço, ele gastou a tua fortuna com as peretrizes. Todos os falsos amigos. Eu nunca saí da tua casa. Mas o pai disse assim. Mas é por isso. Tudo que é meu, ainda é teu. Mas é justo nos alegrar. Porque esse teu irmão. Estava perdido e se achou. Estava morto e reviveu. Porque é disso que Deus está falando conosco nessa morte. Irmãos. Não importa o que falam de ti. Mas importa o que Deus fala de ti. Não importa as acusações. O que Deus estava falando por mal, ainda disse para ele. Irmãos, eu sinto que salva a Deus. Quando Jesus estava falando a parábola. Fazendo um discurso. Na montanha ele disse. Bem-aventurado sois vós. Quando foi mentindo. Atribui toda a maldade sobre vós. Porque grande é o vosso que eu adoro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 João disse também. Aleluia. De lindos, não pequenos. Porém, se pecar. Não desespera. Nós temos um advogado que não perde causa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preciso esclarecer para os irmãos. Que quem não conhece a lei não está sujeito a ela. Quem não tem condições de pecar. Quem está na ignorância. Ele está na ignorância. Mas quem está sujeito a lei peca. E para o pecador. É que veio o perdão. Como que nós podemos ter o perdão se não vai ter para quem dá. Como que nós vamos ter o remédio se ninguém fica doente. Quero perguntar para essa igreja. O que vocês acham mais razoável. Quando o inimigo pega alguém e atropela vocês. E o nosso inimigo não é fraco não. Quando ele vence você. E lute você. Logra você. E faz você cair na cilada dele. O que o ancião deveria fazer. Se unir com Satanás. E terminar de te matar. Aleluia. Aleluia. Vocês conhecem algum. Ancião. Que se une com Satanás. E fala. Para você não tem mais vida. Você pode entrar nas glórias. Você vê alguém falando assim. Se for é ponto de dar glória. Lua. Lua. Mas o ancião. O homem de Deus. Que tem a responsabilidade das ovelhas. Ele tem que enfrentar o leão. Arrancar das garra do leão. E atender o leão. E fazer o leão. E fazer o leão de Deus. Nesta dia. Aleluia. 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 Porque ela me diz assim. Eu sigo para dele. Porque um dia o urso veio na fronteira. O leão veio vencer ele. Eu não tenho a gente. Tem aqueles homens que ela vai estar te abençoando. Mas a boca dele tem maldição. Mas a maldição não depende de Deus. Se alguém fizer maldição para você. Você fala assim. Para trás de mim. Aleluia. Nós fomos colocados aqui irmãos. Para zelar da ovelha sabia. Mas também para carregar no nosso fogo. Aquelas que se machucarem. É verdade irmãos. Que se nós pegarmos alguém que foi atropelado. O sangue da sujeira dele passa para a gente. Mas não é nosso. Aleluia. Pode passar alguma sujeira. Algum respiro para você. Mas irmãos passa a obra de um pastor. O pastor é aquele que gasta dinheiro por veterinário. Para a sua cria. Para a sua criação. Não morrer. Tenho certeza que quase todos aqui. Tenho certeza que quase todos aqui. Tenho um animal de estimação em casa. Eu tenho certeza que do mínimo, menor sinal de doença. Você pega ele, põe no teu carro, leva no veterinário. Fala, eu preciso que você salva. Quanto mais almas que vai para o céu. Aleluia. Aleluia. Vou parar os irmãos daqui. O irmão. Se alguém não tem força, não está desanimado. Aqui tem um homem que vai pegar você. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Eu falo isso. Eu pedi. Eu falo aqui. Se alguém não tem força. Se alguém está sendo massacrado. Suba aqui. Eu falo aqui. Deus fez esse movimento, irmãos. Eu não vou ficar lendo aqui, mas eu vou falar para vocês. Em primeiro de Gênesis. Primeiro. A primeira folha da Bíblia. No versículo 22, salvo mergando. Deus estava falando para Adão assim. Eu te abençoarei. E você vai frutificar. Multiplicar. Vai encher a terra. E você vai dominar sobre os animais. E vai estudar ódio para Adão. No mesmo livro. No capítulo 9. A geração de Adão já tinha se corrompido. E Deus começa a falar com Noé. Novo pacto com Noé. Noé. Eu te abençoarei. Você vai frutificar. Multiplicar. Vai encher a terra. E você vai ser sobre os animais. E você vai ser tudo renovando. No mesmo livro de Gênesis. Salvo mergando em 22. Salvo mergando em 22. Eu estava falando com Abraão. Eu vou te abençoar. Mas você vai ser grande. E você vai ser sobre os animais. E você vai ser... Sempre que um sistema cair. O Senhor levanta outro. A sua mulher. O sistema cai. Mas o plano de Deus não pode parar. O Senhor levantou Moisés. Junto com a lei. Depois veio Inóquio. Depois veio os reis que governaram. Os juízes que governaram. Os profetas. Os sacerdotes. Os sumo sacerdotes. O próprio filho de Deus. Os apóstolos continuaram. Mãos. Veja quanta mudança existiu. Tem gente que não está apto para receber uma mudança. Mas levanta aqui Patrícia Mulhai e diz. O Senhor me chamou. Para me viver em novidade de vida. Que novidade se você não aceita. É uma salva do Senhor. Aleluia. 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 Irmãos, eu nunca li um assunto dentro da pregação O senhor traz pra mim aqui Porque o assunto mudou, irmão Não era isso que eu fiz Não era isso que eu estava vendo no meu filho pródigo Mas o senhor, eu vou ler aqui Cinco versículos só Sabe porém isso Que nos últimos dias sobrevirão de tempos trabalhosos Nós estamos nos últimos dias Porque haverá homens amantes de si mesmo Avarento, presunçoso, soberbo, prazremo Desobediente, ingrato, profano, sem afeto natural Irreconcidável, caroniador, incontinente, cruéis Sem amor para os bons Traidores, obstinados, orgulhosos Mais amigo do deleite do que amigo de Deus Tendo aparência de piedade Mas defesa de castela Vem, estes A igreja inteira Vá nos destruir Afasta-te Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vem, estes Afasta-te Você não tem necessidade De ficar andando com traidores Subestimados Glória a Deus Glória a Deus É por isso Que o Senhor pegou homens consagrados Mas que seriam chamados de pecadores Eu não me importo que me chamam de pecador Porque o meu Senhor, o meu Redentor Se fez maldito por mim Glória a Deus 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 Vamos voltar na pregação Vamos voltar no cheiro do pódio As falhas que estavam bonitas O filho mais velho ali empurrado Não queria que perdoasse de jeito nenhum Cada um de nós temos um filho mais velho Eu não aceito Eu não aceito Mas se o pai aceitar, é o que é importante Nós não temos compromisso com o nosso irmão Nós temos que amar ele Mas nós temos que fazer com o pai O pai, o filho mais velho ali buzinando Eu não aceito Mas não é justo Eu não quero Eu não quero É você, traz o anel Traz o vestido Vamos equipar esse menino Vamos consagrar ele Vamos exaltar ele Porque obra maior do que essa Estava lá no mundo E o Senhor trouxe de volta É motivo de comemorar Hoje Se voltar para a casa do Senhor Glória a Deus Mas isso é a pregação Mas o Senhor diz para nós Nesta noite também assim Glória a Deus O que o pai faz É ele que faz Mas tem coisas Que é nós que temos que fazer Irmão, lembra lá Quando ele foi Jesus foi Ressuscitar Lázaro Ele disse assim Precisa da vida? É comigo mesmo Tira a pedra Irmão, quem ia ressuscitar Não tinha poder para tirar a pedra? Claro que tinha Mas a pedra Estava no alcance Do homem fazer Tem coisas Que Deus vai fazer Na tua vida Que é porque você não faz Mas o que você Vai fazer Deus vai abençoar Mas é você Que tem que fazer E começa Com a nossa família Nós falamos aqui Sobre a família Eu quero dizer Para os irmãos Aqui tem pais E tem moços Tem filhos Não precisa responder Para mim Mas responda para você Qual foi o último dia Irmão Irmão, você Qual foi o último dia Que você olhou Para a tua filha Para o teu filho Independente da idade dele E disse assim A mãe te ama Glória a Deus Glória a Deus Meus pais Meus pais Quando foi o último dia A última vez Que você olhou Para a tua filha E declarou Para ela Para o teu filho Filho Filha O papai Te ama Tem vergonha De fazer isso? Sabe Que lá no mundo Tem quem não tem vergonha De elogiar teu filho Lá Não tem vergonha De dar droga Para o teu filho Lá Não tem vergonha De dar o pecado Para o teu filho Se você hoje Tomar juízo E começar a ser mais amigo Do teu filho A tua casa Vai ser cheia de bênção E a tua família Vai ser uma bênção Volta na tua bênção E as moças Quando foi o último dia Que vocês olharam Para o papai E falaram Pai O senhor nunca esqueça Que eu te amo E os moços Aleluia Aleluia E os irmãos Qual foi o último dia Que você olhou Para tua esposa Independente Dela estar velhinha Dela já não ser mais jovem Dizer Eu te amo Irmão Quando o casal Se declara amor Não fica espaço Para satanás Aleluia Aleluia Eu casei Primeiro eu quero contar Para os irmãos Se eu estiver cansando Me perdoe Mas depois Nós vamos confraternizar Nós vamos embora É para as moças Conhecer os moços Mas o que Deus está dando aqui Eu vou passar tudo Para vocês Eu disse para vocês Que eu batizei Com nove anos de idade Quando eu tinha Quatorze anos de idade Meu pai Era ferroviário Eu ganhava muito pouco E Houve uma reunião De uma cidade A 100 quilômetros Da minha casa Da minha cidade Que é Maringá Quem conhece Maringá A reunião de uma cidade Seria Cienorte E eu Irmãos Queria muito ir Por isso Que eu digo para vocês Que vocês fizeram o bem De estar aqui hoje E no culto de jovens Estar aqui No culto oficial Na cor comum Estar sempre na casa Do senhor Porque nós não perdemos De fazer isso Eu fui Falei para o meu pai Falei para o senhor Vai ter anunosidade E eu quero ir Nessa anunosidade Mas Eu não tinha sapato Porque naquela época Eu usava um sapato De borracha Que era fácil De quebrar em cima E que quebrou O meu E não era a minha vez De ganhar sapato Nós éramos E muitos filhos Eu falei Mas pai Mas mãe Deixa eu ir Não Você não vai Não tem sapato Não vai E os meus amigos Vamos Vamos E eu queria estar Porque é bom Estar na casa do senhor Glória a Deus Irmãos Eu não vou enrolar muito Eu vou dizer para vocês Que minha mãe Deu uma descuidada Nós ia almoçar Meio dia E já ia entrar Dentro do ônibus E num pequeno descuido Da minha mãe Eu corri e pulei Dentro do ônibus E nós fomos embora E quando eu voltei Minha mãe Uma mineira Ali de Juruáia Muito brava Muito brava mesmo Foi me encontrar E falou assim Eu vi o teu sapato ali Você foi na reunião Eu fui Mas você não era para ir Você foi envergonhar o pai Envergonhar a mãe Para que fazer isso? Com qual sapato você foi? Eu falei Mãe Eu fui com o teu sapato Pode rir É engraçado mesmo Eu duvido Que vocês não vão chorar Pode rir Glória a Deus Aleluia O tempo passou Aos 18 anos casei Veio os filhos Veio os netos E veio também O ano de 2005 Ano em que minha esposa Contraiu um câncer maligno Na garganta Onde foi tirado 23 tumores malignos E por ela ser hipertensa Quando ela foi Para a operação Deu choque anafilático E ela veio a óbito E ela veio a óbito E ressuscitaram Adicionalmente Puseram ela na UTI Mas ficou isolada Não podia visitar E eu entrei em desespero E meus amigos Vendo que eu estava desesperado Eles passaram em casa E falaram Paulo, você não pode ficar pensando Besteira Vamos sair Vamos congregar E nós vamos congregar Em uma vila muito distante E voltamos Chegando em casa Eu falei Eu vou fazer uma janta Para vocês A intenção era Segurar eles O máximo de tempo Ali comigo Mas chegou uma hora Que eles precisavam ir embora E quando eles foram embora Era mais ou menos Uma hora da manhã E eu então Me senti sozinho Dentro da minha sala Adoeli E comecei a falar Com meu Deus Eu falei Senhor Eu me lembro De que um dia Quando eu tinha pouca idade Na época da maior maidade Eu fui com um sapato De mulher na tua casa Porque eu queria Estar nos teus atos Agora Senhor A minha esposa Está em coma Eu não posso visitar ela Eu acho Senhor Por eu ter usado Aquele sapato Eu tenho crédito Para te pedir Tira minha esposa Do copa Aleluia Aleluia O Senhor me deu uma causa Eu fui deitar e dormir E acordei seis horas Com o telefone Do hospital de clínica Que ele ligaram E me avisaram O Senhor é o marido Da Tia e se soou Se o Senhor quiser visitar ela Nós já saímos do corpo E o Senhor tem toda a liberdade Onde esteja na casa de Deus Não afasta teu pé daqui Porque hoje também Você não precisa de nada Mas os baldinhas virão E você não tem como saber Você não sabe Do outro forma Do vento e da grávida Você não sabe Do novo tempo Do novo tempo Porque você não sabe Do novo tempo Do novo tempo O que você vai saber Do teu futuro Glória a Deus Hoje é por aqui Por esta palavra Eu deixo aqui Uma profecia Para você Guardo os teus pés Dentro da casa do Senhor E na tua felice Você vai dizer O Senhor me avisou Ainda na minha mocidade Eu guardo os teus pés É verdade Que o diabo Quis me tirar É verdade Que os dedos Apontavam pra mim Pra me sair da casa Mas a força maior Me segurou E hoje eu vejo A benignidade Do Senhor Para alcançar A minha geração Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Eu cheguei até a notar Na lei do irmão Mas eu estava falando Fazer o mando E para os irmãos Sobre Honrar Os nossos maridos Um homem Muito sábio Que a palavra de Deus Deu muito crédito Para ele Quando fala de sabedoria Que é o salmão Ele disse assim A mulher sábia Edifica a sua casa E a tola Com a sua própria mão Destrói E hoje Por essa palavra Eu pergunto Para essas irmãs Que estão aqui Você é sábia ou tola? Responde para você mesmo Você é sábia Ou você é tola? Porque a sábia Nosso irmão Luiz Francisco Deixou uma palavra Uma palavra Um pensamento Tão bonito Ele diz assim Nós não podemos impedir Que a zandorinha Voe sobre a nossa cabeça Mas podemos impedir Que ela faça ninho Sobre as nossas cabeças Se você for sábia A zandorinha Vai voar Sobre a cabeça Do teu esposo Mas com a tua oração E a sua sabedoria Não vai fazer ninho Na cabeça Do teu esposo Na tua família E para os irmãos Também Ele disse No livro Capítulo Sábado Você já sabe Irmão O lábio da mulher estranha Parece destilar Favos de mel E a sua maciez É como o azeite Mas o seu fim É amargo Como a piscinto Irmãos Tenha cuidado Da tua alma Tenha cuidado Da tua vida espiritual Porque a zandorinha Voa sobre aí Sobre a tua cabeça Mas você tem como impedir Que ela faça ninho Sobre as suas cabeças Fiz um ditado Árabe Sábio é aquele Que aprende Com o erro Do seu irmão Se você viu Alguém errar Então você sabe Qual trilho Que você não deve Caminhar Mas Você hoje Está ouvindo Esta palavra E esta palavra Que não vai voltar Para o senhor Sem antes trabalhar Na vida desta Não vai Ela não voltará Para o céu vazia Primeiro ela vai Trabalhar na tua vida Vai unir as famílias Vai unir pai e filho Vai unir irmãos Vai unir os casais Vai dar amor E depois ela volta Para o senhor O anjo que descia A escada Buscou esta palavra E ele vai levar Depois dessa palavra Ser trabalhada E depois o anjo Que mordecer Já vai trazer A tua providência Aquilo que você tem Como requerimento Ao senhor Porque se olhar Na tua lista Parece lista De supermercado Eu preciso disso Eu preciso disso Naquilo do bem Preciso que o senhor Traze meu filho De volta Preciso que o senhor Dá amor Entre os casais A tua lista é grande Então faça a sua parte O senhor vai fazer a dele Glória a Deus Aleluia A mãe que está aqui Preocupada Se o qual que o filho está Para você O senhor fala especialmente Mostre ele em rua Deixe ele em paz Rápido em paz Sennilab Tenha o plano Naquela vida E que bem Da encorte Porque eu sou O Deus Aleluia Deus seja o bar Amém Aleluia